Compartilha a tela ai, compartilha a tela Melhor, melhor Ai rapaziada, vamo ver a telinha dele Tá tela cheia aqui Tô ouvindo até teu som, velho Quero abaixar um pouco teu som Ai Caiu alguém contigo? Sim Dois, três Dá uma olhada ai pra mim ver Ai, tá mais baixo Vai cair mais ou menos na tua casa Ai o outro vai cair O outro cai lá Então da pra tocar ele de boa ai, tá vendo? Tem uma arminha ai Show, nice Caiu um carinha ali Tenta tirar... Dá, dá Aê Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá É Mais ou menos essa rotação que tu faz Só que ai Como é que tu pega material? Sei lá, vamo supor Tem um carinha lá, né? Qual é a tua estratégia de pegar material? Também tem que pensar nisso, tá ligado? Primeiro pega todos os baús Isso, certo? Pega todos os baús, segura Aí tá vendo isso aqui ó É, isso ai boa Pegar Bater nos móveis Isso ai Isso aqui também dá bastante coisa Ah, doora Isso é só uma picaretada Pode bater na parede também, tá? Se caso, tipo, ficar muita gente ai perto Tu pode bater na parede, chão Ah, eu vou tomar dois gordos Porque eu gosto de sobrar mini Tá Aí, o que que eu faço? Ó, você já tem shot, já tem shotga Tem mini no inventário Aí, lembra dos três princípios que eu falei? Prioridade em shotga Mini shield, né? Shield E, no mínimo, 300 de material Só que, se você for rujar esses... Aí ó, você tem pouco material, lembra? Você não tem tanto Ah, então não precisa você rampar nele A não ser se você tiver, sei lá, confiante Tu vai Mas esse cara também É, esse cara não é tão bom não Sim Ele tá te rushando Ah, tá vendo? Esse cara não tão bom Mas vamos supor que aquele cara fosse muito bom Que que tu faria ali? Tu tentaria fightar assim mesmo? Deixaria ele vir? Como é que eu faria? Eu faria o pulator Oi? É, boa Tava aqui ó Aham Tava aqui Sim Aí eu usaria colocando nessa parte Tem mais um Tem mais um aí ó Só foi a gente falar Mas ele tá te rushando então é moleza Quando o cara tá te rushando é de boa, tá ligado? Tu não vai se preocupar muito com o material não O problema é quando o cara fica Naquela Crise de build fight aí Tem Pô, que o material dá ruim Boa, velho Ah, tá vendo ó Tá vendo ó Aí você tem pouco material ó Mas aí dá pra brigar Dá pra fightar porque ele não é tão bom não Boa Nossa, eu tô Não, relaxa mano Só que é só pra Só pra eu te ajudar né Também pra gente levar o bagulho a sério Tá ligado? Ah Boa 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 tava com pouco material que que era para ter feito é para usar o trampolim mais outra coisa mas aí mesmo assim não 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 tá valia volta lá volta onde tu tava tu tava aí ó isso tava aí ó foi quebrar essa parede aí é o quebrar e ficava aí deixava ele vir porque aí tá sem material nenhum é só você começar a farmar e deixar ele vir tá ligado aí vai ser aquela briga de box fight e com briga de forma de box fight você não gasta muito material eu aí se você pega uns 200 de material e quiser subir aí você espera ele te ruxar e você sobe você pega o raio eu tenho várias estratégias mano mas você tem que saber fazer isso tem que saber se usar o cenário a seu favor entendeu pegou a visão é até essas partes